Bom dia, gente! Tudo bem? Olha, hoje eu vou mostrar a vocês como tá lá a minha casa, que já fez o piso, já terminou de fazer o piso, mas eu vou responder aqui umas perguntas que me fizeram, tá bom? Primeiro foi um rapaz, que o nome dele é Rodrigo Garcia, ele fez a pergunta assim, essa casa não é a que você mostrou. Bom, se ele não viu os outros vídeos, a primeira casa que eu mostrei era na outra rua, que foi a primeira casa que a gente tinha comprado, não é mais essa casa, tá? A gente vendeu a primeira e compramos outra nessa rua que a gente mora e é nessa que a gente tá construindo agora, tá bom? Se você não acompanhou o vídeo, tem aí no canal, eu mostrando, né, que foi na outra casa e quando a gente comprou essa outra aqui, que eu falei que ia vender pra construir, essa casa a gente tá construindo agora, tá bom? Não sei se vocês estão entendendo, mas tem o vídeo aí no canal, vou deixar o link aí pra quem quiser acompanhar, né, o vídeo, que é eu mostrando uma outra e essa que a gente tinha comprado. Eu vou deixar o link aí pra quem quiser assistir, tá bom? E outra menina me perguntou, é, Vanilda, é, Vanilda Rios, é, pra mim não colocar o piso vermelho, né, da casa, o piso queimado. Não, amiga, vai ser só o cimento queimado mesmo, que eu acho mais bonito, né? Tem, quem quer faz vermelho, verde, amarelo, né, mas o meu vai ser só o cimento puro mesmo. Que, aliás, que ontem eu gravei pra vocês, tá? E hoje eu tô dando aqui, é, gravando aqui, logo respondendo as perguntas, e em seguida vai ter o vídeo aí eu mostrando o piso, como ficou, minha gente, ficou lindo, lindo, lindo mesmo o piso. Aí outro rapaz aí, né, falou, ou foi uma menina que agora eu tô esquecida, gente, quem foi? Pra mim, colocar gesso nas paredes, né, não fazer reboco, é colocar gesso. Aqui na minha cidade, raramente, é, as pessoas colocam gesso na parede, né, e eu nem sabia que colocava gesso na parede. Mas a gente não vai colocar o gesso, vai fazer o reboco mesmo, porque já tá as coisas tudo comprada, né, de reboco. Então, vai ser o reboco mesmo, tá bom? Mas obrigada aí pela dica. Espero que eu tenha aí respondido, né, a vocês. E, gente, falta bem pouco pra mim e pra minha casinha, tá bom? Então, ó, vou deixar o vídeo aí, é, lá como tá a minha casa, tá bom? Fica aí com o vídeo. 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 E aqui, já estão, ó, fazendo o piso aqui, só falta agora, aqui, ó, na varanda terminar. Aqui pra dentro já tá tudo terminado. Mas já começaram, ó, já começaram a queimar de lá de trás. Eu vou mostrar aqui a vocês. Ó, como é que tá aqui, minha gente, ó, já tá tudo, ó, já tá tudo o piso feito e aqui a parte, ó, que já começou a fazer o piso queimado. Aí eles pararam agora. Aí eles pararam agora pra ir almoçar, pra depois voltar de novo, ó, só não fez lá no banheiro. Aqui, ó, aqui, ó, aqui o quarto. Aqui, ó, aqui o quarto. Essa parte aqui, ó, ó, da lavanderia, ó, já tá tudo ensumentado, né? Aí dentro de casa só vai fazer o piso queimado agora. E é isso, gente. Quando tiver tudo pronto, aí eu volto mostrando a vocês. Aí aqui ainda falta fazer o piso grosso, né? E tá quase, quase terminando aqui, né, gente? Aí depois só vai faltar colocar energia e o reboco das paredes. E depois eu volto, né, quando eles estiverem terminando aqui, eu mostro a vocês. Bom dia, gente! Olha, vim mostrar aqui a vocês que já fez o piso aqui todo da minha casa, né? Ontem eles terminaram e hoje já é o outro dia. Aqui, ó, é a parte da garagem, né? Vai ser a varanda, ó. Ficou, é o piso grosso. Aqui, ó, é o trilho do portão que ainda vai chumbar aqui em cima. E eu vou mostrar a vocês. Esse outro aqui é que vai colocar a energia. Vai chumbar na parede também. Aí deixa eu mostrar aqui a vocês, ó. Esse ferro aqui, ele vai ficar ali em cima. Que é pra colocar energia. E esse aqui, ó, é o trilho do portão. Que ainda não colocou o portão. Que ontem tava ajeitando ali, ó. Só colocou aquele. E depois vai colocar o outro ali em cima, né? Que é pra o portão correr nele. Aí aqui, ó, vai ficar assim. O piso grosso. E aqui já, aqui dentro, ó. Já o piso queimado, gente, ó. Meu marido acabou de molhar, né? E é pra ele... O preguiário falou, né? Que tinha que molhar, ó. Aí tá tudo molhado o chão, ó. Pensa no piso liso, minha gente. E ficou bonito. Ó, dá pra ver até o reflexo dos tijolos no chão, né? Um brilho. Eu tô amando esse chão, minha gente. Olha só. Ó, já tá tudo, tudo aqui. O meu piso da minha casa pronto, gente. Deu vontade já até de trazer as minhas coisas pra cá. Demorasse mesmo, ó. Sem reboco nas paredes, né? Mas ainda falta aí janela, porta. Nós já esperamos até agora, né, gente? Só falta bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo, pra gente vir pra nossa casinha, ó. E aqui já tá tudo, ó. Ó, o piso feito, né? Só não fez o piso queimado do banheiro, porque... É, a gente vai colocar... Pelo menos a cerâmica só no... No piso do chão. Né? E depois coloca no resto. Ó, mas já tá tudo prontinho aqui, gente, ó. Aí ali, ó. Ontem eles teve que tirar algumas telhas, que era pra ficar mais claro aqui, né? Pra poder eles trabalhar. Mas aí, eles ainda vão colocar. Ó, mas o meu piso da minha casa eu tô amando, gente. Já tá todo pronto. Olha só. Tá o piso todo pronto aqui, ó. Dos quartos. Olha, esse banheiro aqui também não fez o piso queimado, porque depois vai colocar... Colocar... Ah, paguei aqui. A cerâmica. Só pelo menos no chão, né? Vou mostrar aqui a parte aqui do quintal. Olha aqui, ó. Aqui também não vai colocar o piso queimado. Vai ficar assim, ó. No piso grosso, né? E depois que a gente vai colocar uma cerâmica aqui. Bom, gente, aí, aqui, né? Depois a gente vai colocar um piso. Mas é futuramente, ó. Já tá todo o piso pronto aqui, ó. Do quintal. Lavanderia, né? E é isso, gente. Não vejo a hora de eu vir pra minha casa. Eu vou virar aqui a câmera pra terminar o vídeo com vocês. Ó, gente. Que nem vocês viram, né? Minha casa tá quase pronta, gente. Só falta agora eles fazerem a encanação da água, né? No resto aqui da casa. E a instalação da luz. E o reboco das paredes, né? Mas assim que eles for rebocando, gente. Nós já vai colocando as coisas aqui pra dentro. Tô bem ansiosa, né? Dá vontade até de já trazer as minhas coisas pra cá. Mas falta bem pouquinho, né? Vamos esperar. Mais uma semana a gente tá se mudando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mostrei aí a vocês como é que tá aqui, né? O piso da minha casa. Olha só. E é isso, gente. Um beijo enorme no coração de vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.